Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. O vídeo de hoje é um rápido, prático, mas muito interessante exercício para desenvolver a coordenação com o chibau com o pé. Novamente nós vamos utilizar como referência o incrível método STICONTROL por meio das páginas 5, 6 e 7. O chibau com o pé vai marcar semínima, colcheia e semicolcheia. Exemplo número 1 da página 5 do método STICONTROL. Bumbo, letra R, caixa, letra L. Mão direita, colcheia e o chibau com o pé, semínima, colcheia e semicolcheia. Merda R, caixa, letra R, caixa. Mão direita, colcheia e semicolcheia. Mão direita, colcheia e semicolcheia. Mão direita, colcheia e semicolcheia. Exemplo número 3 da página 5 do Stick Control. Nós vamos tocar bumbo, bumbo, caixa, caixa. Right, right, left, left. E agora exemplo número 5 para a Dido Simples. Nós vamos executar right, left, right, right, left. Left, right, left, left. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Este é um exercício bem fácil de entender e de aplicar. O objetivo é desenvolver a coordenação com o chibau com o pé, marcando por meio dessas três figuras de tempo. Semínima, cocheia e semicolcheia. Tendo como referência o método stick control, onde nós vamos trabalhar 72 possibilidades diferentes com o bumbo e a caixa. Depois que você estudou todas essas possibilidades, você pode inserir outras figuras de tempo no chibau, outros padrões de tempo no prato de condução. Outra possibilidade é você, ao invés de tocar semínima com o bumbo e a caixa, tocar colcheia. Apenas isso já vai trazer um novo nível de dificuldade e de desenvolvimento. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Se você deseja aprender a tocar bainhão de maneira sistematizada, gradativa e musical, eu lancei o meu primeiro ebook, Bainhão Básico em 30 Dias, no qual eu trago o bainhão, o forró e o chachado, de maneira sistematizada, gradativa e musical, abordando o nível básico destes ritmos. Então é isso, um grande abraço e Deus abençoe. Se inscreva no canal, se inscreva no canal,